Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil e FISCOS, produtos que facilitam a vida. A BRAV é uma das instituições mais fortalecidas desse país, a Federação Nacional de Distribuidores de Veículos Automotores, e que está aqui com um evento muito importante, da qual a Reed Exhibition Alcântara Machado, a maior promotora de feiras do mundo, está promovendo esse encontro da FENA BRAV. Muitos negócios e esse é um setor importantíssimo, não? É um setor fundamental da economia brasileira. A Reed, nós nos sentimos muito honrados em fazer parte desse processo todo e, de certa forma, fomentar a economia. O evento esse ano, que é a 27ª edição do Congresso e a Expo FENA BRAV, é um sucesso. Você pode ver, nós estamos aqui, os corredores cheios, as salas de Congresso lotadas. Ontem, na cerimônia de abertura, nós tivemos a presença do presidente Michel Temer, o governador Gerardo Alckmin, o prefeito Doria almoçou conosco aqui também, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prestigiando o evento. Então, isso só mostra a força. A empujança do serviço. Exatamente. É muito importante. Este é um segmento que passou, como todos, da economia, um processo turbulento, complexo, mas que retoma agora com fôlego e com um trabalho muito legal da Reed Exhibition Alcântara Machado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, muito obrigado. Especial para o canal Bande News. A gente continua. Até já. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte. O ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios no programa oficial das feiras. Todos os sábados às 13h30 da tarde, feiras e negócios no Bande News. Tchau.